Oi, 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 galerinha! Já beberam água hoje? Eu sou a Debra Balbinotti e esse é o canal Bem Descontraído. Seja muito bem-vindo! Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo com amigos, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Mas, galerinha, hoje eu vim trazer um vlog aqui no meu domingo, que tá friozinho, pra vocês. Vai ser um tentando ter um glow up. Se eu vou conseguir, não sei. Eu vou começar o vídeo nesse estado precário, não fiz ainda meu skincare, vou fazer logo. E meu namorado tá aqui, então ele vai participar do vídeo. E eu tenho que editar um vídeo pra hoje de meio-dia. Pra hoje de meio-dia não, pra hoje é uma hora, tá no ar. Então eu tenho muita coisa pra fazer. Tipo assim, além disso... Ai... E tá nascendo um monte de espinha na minha cara e eu tô ficando... Meu Deus! Eu só tô esperando ele sair do banheiro pra mim e lavar minha cara. Enquanto isso eu tava aqui guardando, organizando as roupas, dobrando, guardando. Enfim. Ok, galerinha, roupas todas dobradas e guardadas no seu devido lugar. Vamos de skincare. Comecei hidratando o meu rostinho e a minha pele maravilhosa, que tá sem espinha. E eu vou tentar parar de usar o protetor solar que eu tô usando e comprar um outro, porque eu acho que é do protetor solar. Acho que não, tô com certeza. Porque quando eu não usava o protetor solar, não tinha isso. Mas enfim. Aí eu passei o protetor solar, né? Pra proteger a pele também do sol, porque sim, né? E tudo mais. Aí eu fui pro meu cabelo e lavamos o nosso pro meu cabelo, que é um estado... Nossa, uma situação que tipo assim, nem eu não sei descrever. Porque olha o meu cabelo. Gente, um lado tá ficando lindo, o outro lado tá lá. Capenga, xoxo. Precário. E tipo assim, nem parece que eu lavo num dia e no outro já tá assim. Mas é isso que acontece com o meu cabelo. Ele odeia eu. Ele odeia a vida que ele tem. E é que eu cuido muito bem dele. Eu vou começar a lavar todo dia pra ver se ele fica todo dia bonito. Mas, tô zoando, gente. Eu não vou lavar todo dia, mas pelo menos todo dia. Eu dou uma arrumada nele. Todo dia de manhã eu tô aí mexendo nele. Todo dia de tarde eu tô aí mexendo nele. Aí depois de finalizar meu cabelo e do meu skincare, fui fazer um chazinho e tomar um café da manhã com o musão, né? Fiz um chazinho porque eu tava meio gripada, com a garganta dolorida. Daí eu fiz um chá de limão com mel. Que, assim, desde que eu me entendo por gente, cada vez que minha família, alguém da minha casa, fica gripado. Toda vez que a gente tá com dor de garganta, toda vez que eu começo a esfriar. Toda vez... É a mesma coisa, todo ano é a mesma história. Chazinho de limão com mel. Se não tem limão, a gente vai atrás do limão. Nem que a gente compra. Aí no dia anterior a gente tinha ido comer uma pizza e sobrou. A gente levou pra casa. E ele ia não saber como abrir a pizza. Eu não sabia. Aí lá vamos nós comer o quê? De café da manhã. Pizza. Né? Pizza. Porque sim, porque nós é... Nós é assim. Bem casalzinho mesmo, gente. Olha que fofura. Tá, e depois do café da manhã chega a hora de trabalhar. Aí tô eu, no meu notebook, organizando as coisas. E o bonito tá lá, deitado na cama, vendo vídeo no TikTok. Enquanto eu, eu edito o vídeo. Envio o vídeo pro meu notebook pra enviar pro YouTube. Trabalho, né? Trabalho e tá com tudo de fogo do meu trabalho. Mas é sobre isso, tá tudo bem. Aí já sou eu, organizando o título também. Tambinei não, porque eu não faço isso pelo manual do notebook. Mas já tô organizando o título, descrição. Tudo isso antes mesmo de eu enviar. Ali nesse vídeo eu só tava organizando o título. Mas tem vídeos que eu faço até a descrição antes. Aí depois eu pego do celular. Enquanto isso, já tava enviando pro note do celular, tá, gente? Pelo cabo SP. E já vou enviando pro note pra ficar mais fácil. Aí já é um processo bem fácil pra mim. Eu vou lá no... Na pastinha do... Mesmo quando vai enviar pro vídeo pro YouTube, eu já pego... Antes de enviar, eu já troco o nome do arquivo pra ficar bonitinho. Pra eu já ir com o nome do arquivo, porque eu acho que fica melhor. E aí já envio tudo bonitinho, ó. Aí eu trocando o nome, porque do arquivo, né, pra trocar. Colocar o que vai ficar no vídeo. Assim depois eu só organizar o que vai no vídeo mesmo lá no YouTube. E é sobre isso, ó. Fazendo descrição, organizando, tudo bonitinho. Eu sou concentrada nesses momentos. Aí quando tem meu namorado, o que acontece? O que acontece? Ele vem me mostrar vídeo. Ele vem, chega pra perto de mim. Vocês vão ver aí mais pra frente que ele vem. Mostrar vídeo no TikTok, me desconcentra. Não que eu não goste, né? Mas me desconcentra, me tira a concentração do que eu tô fazendo. Eu acabo esquecendo, às vezes. Se eu tô concentrada, eu tenho que tá lá, focada naquilo. Pra não esquecer o que eu tô fazendo. Porque senão eu esqueço, gente. Vocês também são assim? Se vocês são assim, comentem aqui embaixo. Jesus, amado. Eu sou muito assim. Se eu tô concentrada e alguém vem me distrair, eu já esqueço. Aí ele me mostrando vídeo no TikTok. Aí, já pulamos pro almoço, né? É tudo rápido aqui. É Vapit Vupit. Almoço em família, um churrasquinho, né? Porque sim, domingo merece um churrasquinho daqueles. Um churrasquinho, um carroço. Só faltou uma maionese ali, né? Pra dar aquele churrasquinho final. Mas não tem problema, né? E o que a gente faz depois que a gente termina de almoçar? Isso mesmo. Me deu uma inspiração de ir lavar louça e lavar pia também. Eu nem ia lavar louça. Mas eu falei, não. Tô gravando. Vou lavar. Eu não gosto muito de lavar louça. Não gosto. Mas aí eu vi a situação da pia. Isso não sou eu pra esfregar essa pia. Quem vai esfregar? Eu peguei minha mãe mal e mal e lavar louça. Mas não questionando os métodos deles, tá, gente? Eles esfregam. Mas tipo assim, eu vi aquela craca que tinha. Não tinha tanta sujeira, não. Porque ali fica louças pra secar, né? Mas eu falei, não. Não. Eu vou lavar. Eu vou lavar essa pia. Quero ver. Só limpei ali também. Um dia desses, talvez eu traga mais um daqueles vídeos que eu trouxe uma vez na vida aqui nesse canal. Organizando a casa toda. Não sei. Acho que foi um só. Ou dois. Mas organizando a casa toda. Ou pelo menos organizando a pia. Porque, meu Deus do céu. Preciso fazer uma limpeza naquela pia geral. Se vocês quiserem esse vídeo, comentem aqui embaixo que eu trago pra vocês. Tá bom, amor? Ok? Próximo dia. 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 Se inscreva no canal 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 E é isso, minha gente Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau E meu namorado ali Me incomodando Tirando minha paciência Mas é sobre isso Mas é sobre isso Mas é sobre isso Então tudo bem